Tão honrando o homem, tão honrando, a de agora, vou careca, vou careca e poucas ideias, ó, vamos lá gente, fala meu povo, estamos começando mais um reagindo, e eu achei uma pérola aqui, que é o que? A galera do Perucho estocando um groove, e nem é o Gabriel tocando, ó, é o jovenzito ali, que eu não sei o nome, Caio Beis, diferente, essa galera é diferente, diferente do que eu tô acostumado do Perucho, ó, celularzinho aqui do lado, né, fazer aquele conteúdo, aqui também é um ar-condicionado que ninguém aguenta, né, pelo amor de Deus, a caixa da Mapex, Truvana, e vamos lá, vencendo, vencendo em Jesus, ou é vencendo vem Jesus? Ainda tem um questionamento ali, ó, no título, ó, será que a galera veio junto? É o que eu quero saber também, hein, meu Jô? Essa galera é de Deus, o Varão de Brínquo e de Degrader, listra, tá diferente, ó, perigão, 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 ó, ei, 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 o Gita já veio, ei, ei, ei,陽? Está puxando para trás Agora foi Aí a galera avisou É isso gente, amiga é isso Tem que avisar Ei Rapaz, esse baixista Está diferenciado Camisa do Esqueci o nome agora Eu tenho um boné desse Beleza E aí E aí E aí E aí E aí Agora é só o Guita Ei E aí Ó Estão honrando o homem Estão honrando o homem Ó Ei Ó Tá Ó O que é isso? Ó, tá bonito, mas eu tô achando que o batera tá mais preocupado nas viradas do que no groove, hein? Tem hora que tá desacelerando aí, ó. 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 E aí o... Aí o teclas já vem apelando, mano. Já vem no 12, pô. É isso aqui, ó. Ixi! Oi! Esse moleque é brabo, hein, véi? Esse moleque é brabo. Ó. 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 E aí? Quem que tá filmando, será que... Acabou a memória do celular. Agora o Groove encaixou, ó. O Gabriel do nada chegou aí. Como assim, varão? Como assim que tu chegou do nada no meio do esquema aí, varão? Só pra entrar no meio do vídeo, varão. Como assim? Tchau. Amém! CapCut Aí divulgou de graça, moço. Aí você também fez divulgar o CapCut de graça, hein? Gente, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. E, cara, senti que o groove veio, mas em algumas horas. Teve uma hora que tava parecendo que o groove tava parecendo que o groove tava parecendo que o groove tava parecendo. Que o groove tava atrasado. Chegando com um delay ali no batera. Não sei se era o fone, pode ter sido. Mas os homens tão como? Brabo! Eu não sei se esse era o peruxo, mas era na igreja. A de peruxo, né? É isso. Tamo junto. Um beijo no coração.